Então vem pra cá, NÃO DO LEAL! É sucesso no Brasil! Brasil! Programa do Jacaré! Hoje estou sozinho Pensando em você Sinto falta do seu carinho E você não vem me ver Só agora eu sei O quanto eu te amo Amor da minha vida Dona dos meus sonhos Vem, eu te amo E não vivo sem você Vem, minha querida Sou dependente de você Vem, eu te amo Não fique mais longe de mim Sem você a minha vida Não tem sentido é tão ruim Só agora eu sei O quanto eu te amo Amor da minha vida Dona dos meus sonhos Sei que eu te amo E não vivo sem você Vem, minha querida Sou dependente de você Vem, eu te amo Não fique mais longe de mim Sem você a minha vida Não tem sentido é tão ruim Vem, eu te amo Não tem sentido é tão ruim Hoje estou sozinho Pensando em você Sinto falta do seu carinho Sinto falta do seu carinho E você não vem me ver Só agora eu te amo Só agora eu sei O quanto eu te amo Amor da minha vida Dona dos meus sonhos Vem, eu te amo E não vivo sem você Vem, minha querida Sou dependente de você Vem, minha querida Sou dependente de você Vem, eu te amo Não fique mais longe de mim Sem você a minha vida Dona dos meus sonhos Vem, eu te amo Não tem sentido é tão ruim Vem, eu te amo E não vivo sem você Vem, minha querida Sou dependente de você Vem, eu te amo Não fique mais longe de mim Sem você a minha vida Dona dos meus sonhos Vem, eu te amo E não vivo sem você Esse é o programa do Jacaéu Um sucesso no Brasil Muito leal, Brasil Romantinho, Jacaéu Obrigado por ter vindo aí Aliás, que romantismo, hein, meu velho Tá mandando, tá mandando bem Agora a composição é sua, Onando? É a composição mesmo É sua e Onando, tem quantos anos de estrada Já, meu irmão? É, eu tô belando uns 15 anos aí de estrada 15 anos, mas é doído, né, meu velho? É doído, hein? E se o Brasil quiser contratar você Como é que faz? Liga pra onde? Fala com quem? É 011-5896-1157 Muito bem Aí contrata o Nando Leal Fora essas composições, você tem outras, né, Nando? Ah, tem outras composições, sim Várias e várias Várias composições, isso Mas sempre nessa linha romântica É sempre mais nessa linha romântica, exatamente Tá bom, então, Nando, obrigado pelo carinho Eu te agradeço Uma salva de palmas Tchau, tchau pra você Esse, esse é o meu amigo Nando Leal Aê, valeu!